Eu sou fadista 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 Oh rapaz conheço bem a tua ronha Oh falinhas massas que escondem-te o sonho Que escondem-te o sonho fazem prejuízo Pera Santo António que te dê juízo Que te dê juízo para sem vergonha Oh rapaz conheço bem a tua ronha Confiar nos homens é crer no diabo São todos iguais ao fim e ao cabo Ao fim e ao cabo Moça que namora se vê em cantigas É certo que chora, é certo que chora Com a esta me acabo, confiar nos homens É o nosso fã Mulheria agarrida, muito resumida Muito requebrada Seu corpo galdeiro, seu ar de mistério De mora encantada É como um livro de novela Onde o amor é a lua e o ciúme impera Ao abrir de uma janela Aparece o rumo daquela seveira A marcha da moraria Tem o seu que de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia É a mais sadista Anda toda encantada Anda toda encantada A marcha da moraria A marcha da moraria Tem o seu que de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia É a mais sadista A marcha da moraria Tem o seu que de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia É a mais sadista A marcha da moraria Tem o seu que de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia É a mais sadista Ah, para o sofrimento Um bom remédio afinal É cantar e no momento Ninguém se lembra do mal Não custa mesmo nada Tentei fazer como eu Uma guitarra afilada Uma voz bem timbrada E tudo esqueceu Quando a tristeza me invade Canto o fado Se me atromete a saudade Canto o fado Haja-se uma vontade Canto o fado Por uma esperança perdida Não gosto da vida Por um mau bocado Se a casa só te esqueceu É fazer como eu Deixando ar Canto o fado Não é que não interesse Porque a dor não resiste Mas há gente que parece Que gosta até de andar triste Tem sempre um amor fatal Há que ninguém o obriga Mas neste mundo Mas neste mundo afinal Vendo bem Nada vale mais do que uma cantiga Quando a tristeza me invade Canto o fado Se me atromete a saudade Canto o fado Haja-se uma vontade Canto o fado Por uma esperança perdida Não gosto da vida Por um mau bocado Se a casa só te esqueceu É fazer como eu Deixando ar Canto o fado Por uma esperança perdida Não gosto da vida Por um mau bocado Se a casa só te esqueceu É fazer como eu Deixando ar Canto o fado Perguntaste-me outro dia Se eu sabia Se eu sabia o que era o fado Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora Eu disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namorarias Canto a gente Cantos refiam L Key Sanctas e mal Sintas e dor focused on Te amo Isto é fado, se queres ser o meu senhor E teres-me sempre a teu lado Não me fales só de amor Fala-me também de fado O fado que é o meu castigo Só nasceu para me perder O fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas, noites perdidas Sombras bizarras Mamoraria, cantor, refia Chora o guitarra Amor e silêncio Cinzas e luz Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Amor e silêncio Amor e silêncio Amor e silêncio Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é faldo Amor e silêncio Amor e silêncio Amor e silêncio Amor e silêncio Já vivi Já vivi por te amar Por te amar já vivi Chego mesmo a fasmar Desse amor Amor e silêncio Amor e silêncio Diz que dói Diz que dói Já não dói Tinha fé Foi-se a fé Como é que isto foi É que o amor É como é Eu tantos cantava Da aurora ao sol Confesso que amava Gustavo, Gustavo, Gustavo O teu amor Mais claro o teu rosto Pra sempre esqueci Agora não gosto Não gosto Não gosto Não gosto De ti Eu de antes cantava Da aurora ao sol Da aurora ao sol Confesso que amava Gustavo, Gustavo Gustavo, Gustavo Do teu amor Mais claro o teu rosto Pra sempre esqueci E agora não gosto Não gosto Não gosto Não gosto De ti Eu fui uma desfolhada Pra as bandas do Ribatejo Eu fui uma desfolhada Pra as bandas do Ribatejo Quem fugasse a desgarrada Teria que dar um beijo Quem fugasse a desgarrada Teria que dar um beijo Ai beijo Um beijo Dois e vejo três Como é gostoso Um beijinho português Ai beijo Um beijo Dois e vejo Três Como é gostoso Um beijinho português Na festa da desfolhada Arranjei um trigueirinho Na festa da desfolhada Arranjei um trigueirinho Arabo na desgarrada E melhor O seu beijinho Arabo na desgarrada E melhor O seu beijinho Ai beijo Ai beijo Um beijo Dois e vejo Três Como é gostoso Um beijinho português Ai beijo Um beijo Dois e vejo Três Como é gostoso Um beijinho português Passou-se uma noite inteira A cantar a desgarrada Passou-se uma noite inteira A cantar a desgarrada Ficamos na brincadeira E não se fez a desfolhada Ficamos na brincadeira E não se fez a desfolhada Ai beijo Um beijo Dois e vejo Três Como é gostoso Um beijinho português Ai beijo Um beijo Dois e vejo Três Como é gostoso Um beijinho português Ai beijo Um beijo Dois e vejo Três Como é gostoso Um beijinho português